Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tu estavas com a Carla Gay Adoro-te muito Tu és uma facura Uau! Estás perdido, Pequenote Ah! Tu não compreendes! Tens toda a razão, rapaz Enchei o menorca! Ok, estou a ver o Heitor Adoro quando tocas a nossa Chegou o momento, Remy em posição Está na hora Heitor! Cricket? Agora Remy! Cricket, o que é que tu... Está bem! Muito bem, Remy! Larga-nos da Montanha da Suclata! Cricket, o que é que se passa? Certo, certo, desculpa! Eu quis salvar-te daquela festa esquisita Assim já podes jogar à Montanha da Suclata Então o que é que dizes? Continuas a ser o mesmo maluco, Cricket Sabes o que mais? Sim, vamos jogar É disto que eu estava a falar Heitoro Helvético de volta! Muito bem, quem conseguir entregar estes pedidos e regressar ao café em primeiro lugar vai ter a honra de ser o nosso entregador E o derrotado tem de fazer o inventário do dia Mas eu detesto o inventário! Então acho que vais ter de trabalhar mais para ganhar Pfff, vai ser canja! Ok, os cafés estão prontos e que ganhe o melhor miúdo, máquina... Que ganhe o melhor substantivo! Estás a vê-lo, Remy? Estou pois! Com os meus binóculos e o passo acelerado do Vasquez, nós não vamos perdê-lo de vista! Perfeito, Remy! Mantenha-me atualizado! Desculpa! O café que eu estou passando! Ei, senhor! Este? Prepara-se! Agarra cá! Obrigado, Cricket! Espera-me, guarda-dabos! Por acaso não trouxeste? Não trouxe! Oh, não faz mal, Chaves! Dupavas-te um bocado, mas consegues! Estabiliza... Escuta, Remy! Terminei a minha primeira entrega! Isso é ótimo, Cricket! Mas o Entregator chegou à morada da segunda entrega! Posso ajudá-lo? Identidade confirmada! Uau! O que é que se passa? A entrega é terminada! Tenha um dia agradável! Pronto! Está bem! E lá vai ele outra vez! Vai à frente? Mas eu vou o mais depressa possível! Tudo bem, vou ter de aumentar a fasquia! Não estava contente com o plano do pai em mudar-nos para a cidade, então nessa noite, armei o meu próprio plano! Menos! O que é que se está a passar? Menos, quem usou a torradeira? Tilly? Tu não és a Tilly? Não! Cricket! As cidades são assim, pai, sabias? Eu informei-me bem! Porque é que os animais estão cá dentro? Aquele é o meu melhor fato! As cidades estão cheias de vigaristas! Estão poluídas, cheias de gente e são perigosas! Perigosas? A raiva é a fase número dois! Yeah! Olha, olha! É bom ver que sabes ser razoável! Comprometido é todo teu! Estou orgulhoso de ti! Quiseste a coisa certa! Então! Por que não vais buscar a tua recompensa? Será que ele vai ser capaz? A balas! A única coisa mais doce do que o Splishy? É o sabor doce desta vitória! Hã? Hã? Que faço eu? A sede não dá pra aguentar Pra mim não vou ser capaz de olhar Dos pés descalços desistir Ou devo então resistir? Que faço eu? Com o meu irmão eu devia estar Só que com ele ali eu não posso entrar O que é que ele decidirá? E desistir quando é que irá? Não és que ele está acontecendo Só tens de encher ou sair já Só dei voltas não parei Eu só quero sair daqui Desisto e pagarei Cinquenta dólares mais Bill! Pagarei Eu direi Pagarei Eu direi Pagarei Eu direi Pagarei 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 Eu direi Eu direi não Pisa não Pisa não O que é que fizeste? Era o último Splishy Agora não vais beber nenhum Pois eu tenho algo melhor do que um Splishy Os meus princípios Andar descalço é parte de mim E não vou desistir disso por causa de uma bebida Posso não concordar com a tua postura Mas bolas miúdo Eu tenho de admitir que te respeito Mas como armaz toda esta confusão Sabes que estás bonito para sempre Claro que sim Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande No Disney Channel Pagarei Pagarei